Na academia, Arthur Piccoli exibe braços musculosos. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. Arthur Piccoli do BBB21 animou os seguidores ao compartilhar foto na academia de camisa regata. Destacando os braços musculosos. Os elogios foram intensos. Um galã, disse um fã. Que sorrisão de satisfação, afirmou outra seguidora. Aposto que até suado é cheiroso, disse uma terceira. Sempre lindo, disparou o outro. O que vocês acharam das fotos postadas por Arthur Piccoli? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e 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 um abraço. Obrigado.